E agora mudando de assunto, em Piuí, amantes da literatura e da poesia se reúnem mensalmente num encontro cultural acompanhado de café e boa prosa. O repórter João Vítor Emanuel foi até a Biblioteca Pública conferir de perto uma reunião do grupo e nos traz os detalhes. Em um cantinho especial da Biblioteca Pública Maria Serafina, este grupo de amantes da escrita se reúne todas as semanas para transformar tardes comuns em encontros especiais. Esse é o Café Prosa e Poesia. No café nós temos poesia, prosa, música, teatro. São os professores aposentados que gostam de poesia, são escritores daqui de Piuí que estão sempre fazendo as poesias e vindo aqui apresentar para nós. O grupo foi criado em agosto de 2018 pelas amigas Valquíria Rodrigues e Cidinha Guerra. Valquíria nos deixou, mas seu legado segue até hoje. A cada encontro, os participantes trazem um poema para recitar ou um texto para compartilhar. Não importa se são versos conhecidos ou produções próprias. O importante é a emoção que eles carregam. Aqui, isso aqui é um encontro maravilhoso. Você precisa de ver todo mundo amigo. A gente quase, com essa vida que a gente leva, ninguém tem tempo mais de conversar. E aqui a gente vem, troca as ideias e brinca. É um espetáculo. Sim, e conta pra gente. A senhora gosta de escrever, gosta de recitar poesia? Bem, a minha família, todos escrevem muito. Todo mundo escreve, escreve, escreve. E eu quis fazer uns resumos assim, pra guardar as memórias da família. Então tem de criança, tem o último agora que chama Costurando Memórias. Eu comecei em 1800 e tanto com o meu bisavô, tataravô, até chegar na data atual. Mas tem um que é ciranda de emoções das crianças, só das netinhas e outras crianças. Tem cartas dos familiares, sabe? Da família da minha mãe. Então são sete ao todo. Assim, o Café, Prosa e Poesia continua semana após semana. Pra aquelas pessoas que tiverem interesse de participar, de frequentar aqui, conta pra gente onde vocês se reúnem e como que faz. Vocês ainda aceitam pessoas? Tem alguma taxa? Como que faz se essa pessoa quiser, tiver interesse aí de participar? Quem procurar? Não, não tem taxa nenhuma. A gente só pede pra trazer um café, um bolo, um biscoito. Aí a gente faz uma mesa bem bonita e no final a gente toma o café. É toda terça-feira de cada mês. Final do mês, toda terça. A gente pode vir trazer criança. Criança pode recitar poesia, pode trazer as vovós, pode trazer os netos. E é bem bacana.